Palace, what you cooking? Quem mandou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua brisa E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da bens Eu sou um sujeito ruim, não dou moral pra ninguém Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha Balança bonita, transar na cabine que ela gostar de grita Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Troquei o tosse no pote, quem tava lá? Quem mandou gasolina, famoso comedor de prima Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza, risa Sempre quis foder a sua, vem pra cá Amplia a visão Eu sou lenda tipo domen Saí de portal, fui lá fazer meu próprio nome E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar Quem não gostou agora vai ter que aturar The gun is on the table